Música Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? E aí, como vocês passaram o final de semana? Tudo bem? Gente, é o seguinte, vim trazer aqui um macete, que eu acho que nenhum professor, raro você achar isso no YouTube, ensinar pra vocês aí, que vai facilitar muito pra galera que tá começando a aprender a tocar, pra galera que tem dificuldade em ter uma classe nota aqui, tá? Eu vou tentar passar o mais detalhado possível, bom? Então se você é uma dessas pessoas, não sai do vídeo não, vamos pôr até o finalzinho, fechou? Tão junto, se você é novo aqui, prazer, me chamo Rony, deixa eu se inscrever aqui no canal, bom? Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações, não deixa de deixar o like, sigam no Instagram e bora pro vídeo. E hoje, ó, hoje o vídeo tá top, tá top. Então, turma, é o seguinte, eu vou passar pra vocês aqui, ó, uma forma detalhada pra você, é um macete que... Fala assim, muitas pessoas vão falar assim, é, mas não é o certo, né? Gente, não, não é a forma certa de se tá tocando, mas ela dá pra... Fica mais fácil, mais pra você trocar, só que muita gente tem dificuldade de dar, né? Por exemplo, você tá aqui no Dó, você quer ir pro Sol, aqui embaixo, você desce pra baixo, ou você sobe aqui em cima, quer pufar tá aqui... Certo? Mas se dá uma forma mais facinho pra você fazer isso, né? Então, gente, ó, uma coisa, lembrando, antes de você pegar esse macetinho, tem que tá sabendo, tem que tá, pelo menos, tá sabendo a escala, viu? A escala é muito importante, se você não sabe, dá uma olhadinha, tá bom? Então, ó, é o seguinte, muitas vezes você mais pertinho, tem que ficar mais fácil, aqui, ó. É bem simples, mas, por exemplo, serve pra galera do teclado também, viu? Ó, você tá no Dó, certo? Então, você passar pro Sol, uma coisa bem simples, ó, você desce dois dedos atrás, Sol, ó, Dó, Sol, Dó, Sol, Fá 5. Se você quer pegar e fazer um Fá, por exemplo, ó, desce dois dedos pra baixo, Fá. Então, já tá tudo aqui pertinho da mão, entendeu? Bem mais simples, é pra galera aí, ó, que tá começando, tem dificuldade, ó, Dó, Sol, Dó, Fá. Certo? Na escala de Dó. Desceu duas pra cima na escala de Dó, Sol, aí voltou pro Dó, desceu duas pra baixo na escala de Dó, é Fá. Beleza, aí você me pergunta assim, fala assim, mas, mas Rony, e pra gente trocar umas outras notas, né, por exemplo, num tomo de Ré? Quero pegar uma música num tomo de Ré, por exemplo. Cara, mesma coisa, mesma coisa. Tá no Ré. Quero descer, quero fazer um Lá, desce uma pra baixo, desce os dois dedos aqui, uma pra baixo, ó, na escala de Ré. E, ó, Lá, voltou pro Ré, duas pra baixo, Lá, aí quer fazer um Sol, né, que também tá na escala de Ré. Desceu duas pra baixo, ó, subiu duas, na verdade, né, faz o Lá, voltou pro Ré, desceu duas pra baixo na escala de Ré, Sol. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo explicando escala, pra quem tem dificuldade, ou qualquer alguma coisa desse tipo, vocês podem deixar no comentário, tá bom? Tô aí pra ajudar vocês. Então, ó, Sol, Ré, Lá, Ré, Sol. Sempre vai ter a mesma coisa, tipo, qualquer tom que você fizer. No de Mi. Mi. Subiu dois pra cima no Mi. Si. Voltou pro Mi. E seu luz pra baixo no Mi. Lá. Mas, tipo assim, gente, vocês fazem da forma que vocês acham mais fácil e tal. Não precisa fazer isso aqui, obrigatório, vocês usaram dessa forma. Se você achar a forma mais fácil de trocar daquele jeito, sem problema nenhum. Entendeu? Vai de vocês também, né, o jeito que vocês acham a forma mais fácil. Então, em todas as notas, pra galera da ação fona agora, vai estudar mais ainda os baixos, ó. Galera, aí, ó, é, deixa eu ver o que é mais perto, tem o Dó, né, tá falando pra vocês. O Dó é o que tá marcadinho. Se você subir o pé de cima, é o Sol. E é a mesma coisa aqui, ó, Dó. Subiu dois pra cima, o Sol voltou pro Dó, dois pra baixo. Aí, aqui, o botão de baixo do Dó é o Fá. Deixa o dois pra baixo do Dó, deixa o Fá. Então, vai ajudar isso independente de qualquer nota. Vou pegar aqui, por exemplo, o Lá, ó, o Lá, ó, o Lá, o botão de cima do Lá, do baixo aqui, é o Mi. Subiu dois dedos pra cima, o Mi, o Lá de novo. O botão de baixo do Lá é o Ré. Deixa o dois dedo pra baixo aqui, Ré. Fechou, gente? É uma tática bem simples, que eu uso bastante, é o macetinho, que pode ajudar vocês também, quem tem dificuldade, tá bom? Espero ajudar vocês aí. E todos com Deus. Um forte abraço, todos vocês tenham uma ótima semana. Logo, logo tem mais vídeos novos pra vocês, muito top aí. Espero que vocês tenham gostado. E vamos trocar uma aqui, se não tocar, não adianta pra gente encerrar o vídeo. Fechar daquele jeito com chave de ouro. Mais ou menos assim. Fechar daquele jeito com chave de ouro.